Olá, seja bem-vindo ao C.R.A.R.J. Entrevista. Nós estamos em uma série de programas trabalhando a necessidade de se ter um responsável técnico na área de educação física em condomínios que possuem academias com aulas direcionadas. Houve aí uma confusão de interpretação da lei que foi publicada e aí nós trouxemos aqui profissionais da administração e profissionais do direito para esclarecer algumas questões. Conversa agora com a gente o administrador e advogado Francisco Egito que trabalha aqui no C.R.A.R.J. também em alguns projetos específicos e que futuramente vai fazer parte da nossa comissão especial de gestão aqui de condomínio. Seja bem-vindo Francisco, tudo bem? Muito obrigado, tudo bem. Francisco, dentro dessas confusões que foram lançadas eu queria que o senhor começasse a nossa entrevista não entrando diretamente nesse assunto, mas destacando a necessidade de o profissional que é ligado à gestão de condomínios compreender um pouco mais sobre as leis que regem os condomínios e o país, o Estado em si. Perfeito. Nesse momento, segundo a informação do Sindicato dos Condomínios de Habitação, nós temos em torno de 300 projetos de lei tramitando que podem afetar direta ou indiretamente a realidade dos condomínios. Cabe ao gestor conhecer toda a legislação pertinente para que ele entenda quais serão as implicações dentro daquela realidade condominial. Por exemplo, a aprovação da obrigatoriedade de um educador físico em todo e qualquer condomínio geraria, segundo informações também do próprio sindicato, o Secov, geraria um impacto em torno de 16% no orçamento. Então, o gestor deve compreender o mercado que ele está inserido e eventuais impactos legais dentro desse sistema de gestão, no caso o condomínio, para que ele possa preparar um orçamento adequado para receber aquele impacto ali. Ou, por exemplo, a tomada de decisão, a discussão legal, o que o administrador deve avaliar para tomar uma decisão. Mantenha aberta a academia, fecha a academia, é uma decisão importante no momento em que essa discussão estava em voga. Então, ele vai avaliar o custo da tomada de uma decisão, de um lado o bem-estar do condomínio, do outro lado uma incerteza jurídica, eventuais multas e repercussões, para que aquela decisão seja fundamentada e tomada de acordo com esse embasamento legal, as consequências que pode trazer para o condomínio. Esse é um ponto interessante. E existem muitos outros projetos de lei em curso que vão afetar a realidade do condomínio, que ele deve dominar e deve entender. Agora, houve algumas decisões que foram tomadas por síndicos bem equivocadas e que acabaram trazendo certos prejuízos. Por exemplo, fechar a academia do condomínio. Há uma necessidade também de transmitir conhecimento para o síndico, que não é profissional muitas das vezes, não é? Sim. A importância do gestor e dos conselhos de classe para levarem para o público, não só para os seus associados e os membros daquele conselho, mas para a sociedade em geral, para assumir o protagonismo. Por exemplo, o CRA, dentro da sua missão institucional de atender o administrador e a sociedade, deve promover campanhas, palestras, workshops, que falem sobre o tema e tragam conhecimento para o gestor entender o que acontece naquele mercado e tomar a sua decisão da maneira adequada. O gestor condominal pode procurar a seu turno uma orientação legal pertinente para que ele decida sobreabrir ou manter aberta ou fechar a sua academia, no caso da lei Estadual 8070, quando havia essa polêmica. Muitos síndicos, sim, decidiram fechar as academias com receio da atuação do Conselho Regional de Educação Física. Na época, o projeto de lei que ensejou essa lei 8070 já foi aprovado com algumas alterações, ou seja, a atividade deveria ser dirigida, aí puxamos para a administração. O que é a direção? Tem que ter alguém que coordene, que aponte um caminho, que motive, que lidera, que assume o ônus de coordenar aquela equipe, enfim, que agregue valor, que aconselhe, que passe conhecimento técnico, enfim, a atividade tinha que ser dirigida e orientada e realizada dentro de um espaço específico para a atividade física, o que de fato não aconteceu. A lei foi aprovada dentro dessa premissa, houve uma interpretação equivocada do Conselho Regional de Educação Física e gerou uma insegurança jurídica na sociedade. A mídia anunciando, alardeando a fiscalização, tem uma reportagem no jornal em que 36 condomínios foram fiscalizados e apenas um atendia às exigências legais do CREF. Isso gerou uma insegurança completa. Muitos síndicos decidiram fechar suas academias até que houvesse alguma decisão, até que houvesse uma clarificação no entendimento legal ou até que houvesse alguma decisão judicial a respeito. E nesse meio tempo, muitas pessoas se prejudicaram. Por exemplo, posso dizer que aquele que fazia o seu personal trainer no condomínio, ele já ficou sem espaço para treinar na academia do seu condomínio e o personal ficou sem receber, sem ter trabalho. Fisioterapeuta. Alguns fisioterapeutas usavam o espaço de condomínio, quer dentro de uma academia ou dentro de um espaço destinado à atividade física ou uma área comum, para trabalhar na recuperação de algum paciente com algum problema de mobilidade, alguma questão própria da área da fisioterapia. E com o fechamento das academias, esse profissional também perdeu espaço. Enfim, e houve uma discussão muito grande a respeito. A perda do espaço da academia gerou, para alguns moradores que só iam malhar comodidade dentro do seu próprio condomínio, gerou um desestímulo à educação física, um desestímulo à atividade física. E ele passou a não procurar uma academia fora. Isso gerou um índice maior de obesidade, de sedentarismo. Existe um artigo no ius.com que fala do lado, a face oculta da lei 8070, que ela gera um agravamento da obesidade, dos problemas de sedentarismo, do desinteresse em praticar atividade física. Ou seja, é uma lei que, a princípio, o espírito dela seria regulamentar a profissão, gerar mercado para educador físico, mas ela acaba tendo uma contrapartida que seria impedir e desestimular o exercício de atividade física. Então, esse pano de fundo foi discutido também nas duas palestras que foram realizadas. O senhor, inclusive, participou dessas palestras, desses debates que teve na OAB Niterói e também no Rio. Sim, sim. A OAB Niterói foi pioneira. Nós fizemos uma reunião com alguns síndicos, num grupo de síndicos que temos na nossa região. Aproximadamente 200 síndicos fizeram uma reclamação, pediram uma tomada de providência. Um dos delegados da nossa comissão, doutor Francisco Nazaré, comentou com o presidente Marcelo Funes que tomasse uma iniciativa. Então, a OAB Niterói promoveu um debate, convidou o Conselho Regional de Educação Física, convidou a sociedade para discutir a questão da legalidade da lei, a questão da interpretação legal. E isso já começou a servir como um freio para as ações do CREF. No segundo momento, outras entidades se manifestaram contra. O SECOV já tinha se manifestado contra há um tempo atrás. Parece que a comissão de condomínio do OAB Rio também se opôs. Enfim, montamos um projeto de lei com base no parecer de um dos membros da nossa comissão, doutor Sérgio Itajiba. Esse projeto de lei, junto com o deputado Coronel Salema, a assistência jurídica dele, e depois com o deputado do Partido Novo, Alexandre Freitas, que pediu com a autoria, em Sejou, um projeto de lei que foi dado entrada na Alerj para modificar essa lei 8070 nos pontos que nós julgamos que fossem inadequados. Dali para diante, houveram participação de outras instituições e o debate foi trazido à sociedade. Enfim, foi realizado, sim, um segundo debate na OAB Rio e eu fui um dos palestrantes representando a Comissão de Direito Imobiliário de Niterói. Tivemos também o doutor Carlos Gabriel Feijó como debatedor, palestrante, e tivemos o doutor André Junqueira. Foram os três. E naquele evento, eu me lembro de ter aberto o evento e feito uma pergunta. O auditório tinha quase 200 pessoas. Aí eu perguntei, dentre vocês, quem é síndico ou gestor condominial? Tive 15 mãos levantadas. Quem é advogado da área imobiliária ou condominial? 20 mãos levantadas. O restante das pessoas eram educadores físicos. E dentro do próprio conselho, havia uma cisão. Havia um grupo chamado DNA em Ação, que era totalmente contra essa lei, e um grupo muito pequeno, institucional, ligado ao Conselho Regional de Educação Física, que defendia a lei nos termos em que foi aprovada. Ou seja, o próprio educador físico foi contrário à lei 8070, porque entendeu que era uma lei que estava tendo repercussões ruins para a sociedade. Na verdade, o espírito da lei seria o seguinte, o melhor espírito da lei, a melhor interpretação, que é o que prevalece hoje com a alteração. Se você realizar uma atividade no seu condomínio, essa atividade for dirigida, houver um horário regular para a prática daquela atividade, tipo um crossfit, um treinamento funcional, um aulão de ginástica que envolva as pessoas, e que tenha um símbolo... Tem alguém para direcionar ali, é necessário ser um profissional. Exatamente. Essa pessoa, ela precisa ser um educador físico devidamente registrado no Conselho Regional de Educação Física. Nós defendemos toda a profissão, a Constituição fala que é livre o exercício de todo e qualquer ofício, atendidos os requisitos que a lei estabelecia. Então, já existe uma lei que regula a profissão do educador físico. O grande problema da lei estadual foi que ela avançou sobre aspectos que ela não tinha competência, ou seja, o legislador estadual não pode regular temas que a lei federal já regulou. Então, ali era um vício de inconstitucionalidade. E na essência da lei, que nós chamamos de mérito, também houve uma interpretação totalmente diferente. Você lia a lei de uma forma e o Conselho Regional de Educação Física dava uma outra interpretação diferente, o que nós chamamos de interpretação conveniente. Isso acabou gerando um problema muito grande para o Conselho e depois contra o educador físico. Acreditamos que agora, com a aprovação da lei, haja o espaço adequado. Há uma atividade dirigida, num espaço destinado à atividade física. Dentro de um condomínio, cabe sim o síndico fiscalizar, o gestor condominal, o dirigência às forças, para que a pessoa que esteja ali dentro daquele condomínio seja um educador físico devidamente registrado no Conselho Regional de Educação Física. Ponto. Não resta dúvida a respeito disso. Se for uma atividade física regular, em que haja um conhecimento técnico especializado, horário de entrada, horário de saída, tem que ter um educador físico sim. Isso o AB sempre defendeu e os demais entes da área condominal defenderam. E o gestor deve estar atento a esse ponto. Agora, o morador que descer para fazer a sua esteira, a sua barra, a sua abdominal... De forma independente. Independente. É o direito de propriedade individual. O direito de propriedade é aquela área ali, ele é dono de uma fração ideal, daquelas partes comuns. Você não pode restringir esse direito de propriedade, que é uma garantia constitucional. E o direito de liberdade daquele morador também. Senão, nós chegaríamos a um extremo. Por exemplo, eu, para fazer o meu orçamento doméstico, eu tenho que ter um contador. Eu chego em casa cansado, eu vou ter que ter um cardiologista. Eu vou namorar minha esposa, eu tenho que ter um exame de um urologista, de um ginecologista. Eu vou comer, eu tenho que ter um nutricionista. Então, os conselhos acabam cerceando a liberdade individual. E a discussão é essa. Até onde vai a sua liberdade individual? Até onde não vai a liberdade individual? Até onde existe uma atividade econômica que deva ser defendida, deva ser regulamentada, que agregue valor? Até onde qualquer pessoa pode realizar aquela atividade econômica? Essa é a discussão e esse é o pano de fundo que nós trouxemos para o debate. Muito bem. Obrigado, Francisco, pela sua participação aqui, pelos esclarecimentos. Obrigado. É um prazer muito grande estar no conselho. E você que nos acompanha, só esclarecendo mais uma vez a intenção aqui da Comissão Especial de Gestão de Condomínios não é cercear a atuação do profissional de educação física, mas é trazer luz aos temas que estão sendo debatidos e mostrar que cada um deve sim exercer a sua profissão, mas na sua área específica para que ninguém seja prejudicado. Você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Fique bem e até o próximo CRARJ Entrevista. Fique bem e até o próximo CRARJ Entrevista.